Música Este sábado foi o último dia das reuniões de primavera do FMI do Banco Mundial. No Comitê de Desenvolvimento do Banco, o Brasil apresentou uma posição a favor de aumentar o capital da instituição para projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Com isso, o banco vai poder fazer mais operações de empréstimos, o banco vai poder fazer mais assistência técnica, o banco vai poder espalhar mais pelo mundo as coisas boas que aprende em várias partes do mundo e, portanto, ajudar na luta contra a luta em favor da erradicação da pobreza extrema e pela redução da desigualdade. Durante as reuniões do FMI, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que no último trimestre deste ano, o Brasil deve crescer a taxas acima de 2%. O Brasil voltou a crescer, isso é fundamental. Isso também, obviamente, é um fator importante porque os investidores, evidentemente, esperam ter retorno dos seus investimentos. Mas o ministro afirmou que para crescer, é preciso que as reformas sejam implementadas. E, claramente, existe sim uma aposta de que as reformas continuarão a ser aprovadas no Brasil, seja a reforma da Previdência, seja a reforma trabalhista e outras. Durante a reunião do FMI, o ministro defendeu que os países não implementem políticas protecionistas, já que, segundo ele, o livre comércio favorece o crescimento. Do nosso ponto de vista, do Brasil, nós concordamos com isso. Expressamos a nossa posição a favor de uma maior abertura. Relatamos que a própria experiência do Brasil no passado com políticas protecionistas prejudicou o próprio crescimento do país, a taxa de produtividade interna, etc. E que, portanto, nós estamos adotando uma política de abertura, não só dentro do Mercosul, mas trabalhando junto com o Mercosul para favorecer a aproximação com a aliança do Transpacífico, Colômbia, Chile, Peru, etc. E também do Mercosul com a União Europeia. E também do Mercosul com a União Europeia.